Ô galerinha, olha só, olha só Negócio é o seguinte Tu lembra que tinha associação mista e paralela Na física de daqui a pouco, né? Certo que são duas? Certo Aí tinha associação em série E associação em paralelo E quando tinha as duas coisas juntas A gente chamava Então voltando às crianças Primeiro a criança está tranquilinha Sacoalhe a corda assim A outra criança Percebe que a corda vibra Em uma certa direção Que nesse caso seria uma onda Lógico, porque a corda vai sacudindo Em direção a outra criança Enquanto as vibrações são transversais A ossa, se ela sacudir pro lado Também é transversal Concorda comigo? Só não ia perceber de repente Que é perpendicular a vibração, né? Mas é perpendicular, certo? Pode ser até assim na diagonal A pessoa fica meio perturbada A criança Aí, ó Depois ela experimenta esse outro fenômeno Que seria a onda Mas depois ela Níquo descontrolada Começa a fazer a cena O que nós vamos entender? Que vai ter pulsos sendo transmitidos transversalmente na onda Mas também vão poder entender que algumas partes da onda vão pra frente e pra trás E assim como na associação em sério em paralelo que era mista Aqui nós chamamos de onda mista Nada mais justo Certo? Tranquilinho Essa classificação, cara É quase impossível eles não cobrarem Essa aqui também aparece bastante Essa aqui eu acho roupinha Olha por quê? Onda unidimensional Adivinha o que é uma onda unidimensional? Que se propaga em apenas uma E se for pi Duas Duas E tris Pela amaduragem Então assim, não vale a pena perder muito tempo Só uma observação Unidimensional é aquilo que se propaga em uma única dimensão Mas o que nessa vida tem uma única dimensão? Nada 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 Aliás, é verdade, uma reta Mas o que é uma reta? É uma ideia criada por Euclides, cara Foi um ser humano que inventou a ideia de reta na natureza Mas não existem retas Porque reta é uma entidade geométrica sem comprimento Infinitamente grande Certo? Infinitamente fina Ou seja, quando eu faço uma reta e chamo de reta R É uma representação da reta Porque a minha representação é finita E ela tem espessura E reta não tem espessura O que eu quero te dizer É que mesmo uma onda numa corda que a gente chama de unidimensional Porque só vai pra frente A corda tem espessura E a corda tem que ir pra cima pra poder ir pra frente Ou seja, a natureza é tridimensional Mas, eventualmente, a gente ignora os outros aspectos E analisa apenas uma direção Eu fiquei chocado também quando eu descobri Que as ideias que eu uso pra interpretar o mundo Não são verdadeiras, são ideias apenas Mas é isso É isso Ponto, plano, reta São ideias humanas que na prática Imagina, ia ficar ultra complexo Ótima colocação Agora, olha só Onda na corda é um exemplo de onda unidimensional Me dá um exemplo de onda bidimensional O que é uma superfície que nós às vezes estudamos Que é importante estudar A da água Às vezes nós não estudamos uma onda se propagando na água Por mais que eu saiba que a água vai pra cima e pra baixo Quando a onda se propaga Eu só tô preocupado com a superfície Então eu digo que uma onda na água é uma onda bidimensional Embora na prática eu saiba que ela vai pra cima e pra baixo também Tridimensional, um exemplo Uma explosão Adorei E o som é clássico Porque imagina um cara deitado no chão ou um cara no teto Ele ia escutar a rua normal, não ia? Isso mostra que essa vibração do ar Ela se propaga aí pro fundo Pra cima e pros lados também Nas três dimensões E foi legal eu ter falado da explosão Porque na verdade a onda sonora em uma explosão A maneira de propagar é muito similar É muito similar Tu não vê, mas na verdade tem uma esfera vibrante Que sai a partir da minha boca fazendo o ar vibrar E quando acontece uma explosão Se a gente filma, né? A gente vê essa esfera de destruição se espalhando Não que seja legal, né? Mas é que... Quer dizer, vê, né? Só que é legal Ô galerinha, olha só A classificação que eu menos vejo nos livros Que é raro ao tu dominar É essa aqui Por isso que se tu dominar essa classificação Eu acho que tem chance de tu te diferenciar no vestibular Quando eu quero classificar uma onda quanto a frente de onda Basta eu pegar a frente de onda e marcar a frente de onda Ao marcar a frente de onda Se se formar um ponto Eu chamo de frente de onda Pontual Se formar uma linha Eu chamo de frente de onda Linear Se formar uma superfície Eu chamo de frente de onda Superficial E dentro desses tipos Linear e superficial Pode ainda ter outras classificações Só deixa eu te mostrar o que eu estou falando Primeiro a onda na corda Tu concorda quem representa na corda? A parte não perturbada da parte perturbada É um ponto que separa A pessoa mais a corda é grossa Mas a gente não está preocupado com a espessura da corda Então eu posso delimitar a região perturbada E a região não perturbada por um ponto Frente de onda Pontual Mas imagine que eu agora estou em uma piscina Aquelas piscinas com onda Japonesas Que dava para pegar tudo na onda Certo? Vamos supor uma piscina então brasileira mais simples Onde uma tora é jogada na água E forma uma onda Tu concorda? Ó Tu concorda que se eu fosse... Aqui está a piscina Vou desenhar melhor Aqui está a piscina E aí Já que meu sistema não é o sistema japonês De criação de ondas Eu vou pegar uma tora Uma árvore velha E vou tascar aqui E aqui estão as pessoas nadando felizes Certo? Na hora que essa tora Desenha muito, né? Na hora que essa tora caiu na água Vai abrir um vale aqui na água Concordas mesmo? Vai afundar a água naquela região E logo vem uma crista Concordas? Que começa em direção às pessoas Aqui a piscina ainda está lisinha E aqui tem o primeiro vale chegando nas pessoas O que separa a parte lisa da piscina da parte com ondas Não é uma linha Então é frente de onda Linear Que eu ainda poderia dizer que é linear reta Porque se eu jogo uma pedra no meio da piscina Eu veria cristas e vales Cristas e vales O que separa a região da piscina que está lisa E a região onde já está ondulada É uma linha mais uma vez Só que é um círculo, não é isso? Frente de onda Linear circular Poderia ser reta Unidimensional Unidimensional Por isso que eu nem escrevi os outros É isso aí Ô galerinha Olha só Frente de onda superficial Eu quando vou falar dessa onda superficial Eu posso criar uma situação na sala Onde eu encho a sala de água Todos nós com os nossos equipamentos de mergulho Mais uma vez para não morrermos Então a gente já está curtindo aqui Ê, delícia Flutuando gostosinho na água Todo mundo se vendo Só que de repente aquela parede É uma parede basculante E aquela parede ela pode fazer assim Piscina de onda Está pensando o quê? E aí o seguinte Acionei a parede móvel Nós que estamos aqui no meio Vamos começar a perceber primeiro As pessoas de lá Que estão flutuando E elas começaram a sacudir Bom, olha e pronto Concorda comigo? De repente essa galera daqui Também está sacudindo Daqui a pouco eu estou sacudindo também Eles ainda estão parados Mas logo depois Eles também sacudem Ou seja Foi uma onda gerada por aquela parede Que estava se propagando No interior da piscina Tudo bem para vocês? Em determinado momento Dessa situação A gente pausa o vídeo Vai ter uma galera Que já está sendo sacudida Pela onda E uma galera Que ainda está apreensiva Esperando a onda chegar Tem uma região Que separa a galera Que já sacode Da galera que não sacode Não é isso? Como é que é essa região Que separa? É uma superfície Porque foi uma parede Que fez movimentação Não é? Então uma parede virtual De água sacode Uma nova parede virtual De água sacode E assim por diante Então a parte da piscina Que está paradinha ainda E a parte da piscina Que já está sacudindo Fica separada Por uma parede virtual É uma frente de onda Superficial Plana Nesse caso Tu viu que para poder Ficar plana Eu tive que forçar A barra Eu tive que pegar Uma piscina fechada E fazer uma parede oscilada Porque na prática Se a gente pega No mar por exemplo E faz uma parede Mergulhada aí Para cima e para baixo Só nas proximidades Da parede É que a onda vai ser retinha Logo depois Já começa a ficar curva Essa onda Certo? Porque aqui O arraste é diferente De onde a parede estava Então já não vai ficar reto Para ser plana Eu tenho que ter Uma situação altamente Bem controlada Mas o mais comum É que o meu amigo Falou aí O mais comum Se tu já viu Alguma filmagem De explosão Tu percebe Que tem uma bolha Esférica Que separa A parte que já foi Destruída pela explosão Exatamente Da parte que ainda Não recebeu a explosão Os beefbusters São um dos campeões De produzir explosão Ganhar dinheiro Explodindo as coisas E eles usam aquelas Supercâmeras E fica líquido Eles botam vários objetos Lá próximo da explosão Do epicentro da explosão E ficam microfilmando E aí dá para ver lá O tempo que demora Para os primeiros bonecos Caírem e depois os próximos E aquela bolha De destruição Vai se expandindo É uma superfície Que separa a parte Perturbada Da parte não perturbada Só que uma superfície Esférida agora Esférida Pois não Se um avião Aqui Um sonho Vai na gravidade Viver o som Sim Ele estiver em algum lugar Que tenha Algum tipo de som Muito alto Ele pode sentir Um dia De pressão Olha cara Eu vou te falar o seguinte Se nós formos comparar A energia sonora Pessoal É uma das menos Potentes que tem Ou seja Para tu aquecer Um café Com energia sonora Tu precisa ficar Derrando Sei lá 70 anos E usar toda aquela Energia do teu perro Vai esquentar o negócio Ou seja E um avião Quando voa As forças envolvidas Na turbina Ajavam Para poder tirar Aquele peso Todo em altíssima Aceleração É tão mais violenta Se sobrepõe tanto Que se o cara Se vier fazendo Pirueta em cima De uma rave Lá não vai ter A menor Perturbação Pelo contrário Os caras da rave É que vão ficar Bem atordoados Com o passar Do avião Se bem que é uma Perturbação mais Psicológica Certo? Considerando que Ele não vai dar Um rasante Em cima das pessoas Nossas pessoas Vai desmaiar Tá? Mas é É mais psicológico mesmo O grande impacto Do avião Supersônica É no momento Onde ele Quebra a barreira do som Porque o que acontece? O fluxo de ar Vai mudar completamente Assim como a chicotada O cara vai lá e Plá A ponta do chicote Quando estrala Ela estrala Porque quebra a barreira do som Claro Então quando o cara Pega lá Aquele chicotão Lá no circo Ou no metro carreira Isso Plá Aquele Aquele barulho É a ponta do chicote Quebrando Naquela hora O fluxo do ar Se modifica Tão intensamente Que uma pequena bolha De vácuo Entre aspas Se forma Na ponta do chicote Com a velocidade dele E na hora Que o ar se fecha Ali Plá É isso que dá o barulho É o ar Voltando a tomar O seu lugar Aí na verdade É um efeito Mais ou menos Como pegar uma cerveja Que está líquida Certo Porque está com alta pressão E diminuir a pressão dela E ela congela na hora Certo Mais ou menos isso As partículas De líquido Ali Vão sofrendo Uma grande mudança De pressão Certo E aí Vai formar aquela fumacinha Que as vezes Pode ser partículas de gel Inclusive Aquela fumacinha Do avião achado Esbranquiçado É partículas de gelo Que se formam Olha que louco Como é que é? O eco Na verdade Nós também Vamos estudar isso Em acústica É só porque O tímpano Para de vibrar E a onda Que gerou O primeiro som Passa a partir de novo Resumindo Quando eu estou falando Com vocês agora O som Que anda a 340 metros Por segundo Bate em cada um de vocês E já volta Para a minha orelha Quando eu falei Meu tímpano Já vibrou Com a minha própria fala Então meu tímpano Está vibrando Ele é um mini tamborzinho E tu bate no tambor Olha Ele fica vibrando Depois Está vendo? O tímpano é assim Esse tímpano Ele é um tambor Que demora 0,1 segundo Para parar de vibrar O tímpano é um tambor Que demora 0,1 segundo Para parar de vibrar Quer dizer que Quando um som Chega na tua orelha A tua orelha Continua escutando 0,1 segundo Depois do som Tímpano Chama-se Persistência auditiva Tudo bem? Quando eu estou Então aqui nessa região Que tem vários lugares Para o som se refletir Eu falo o tímpano Vibra O som bate na colega Já vem para o tímpano De novo Já faz o tímpano Vibrar um pouquinho mais Bate na parede E já chega de novo Isso Não piscar de olhos Porque o som Manda 340 Ao derrar O som Foi e voltou Entre a gente Várias vezes Antes de completar Um segundo Tudo bem? Quando eu começo A ir para uma região Eu jamais poderia Dar aula daqui Destruir a minha voz Nessa região Quando eu falo Parece que a minha voz Perdeu potência Eu sei que Na verdade Para vocês Pode não fazer diferença Mas para mim Está terrível Eu já estou começando A forçar um pouco mais A minha voz Por quê? Porque como o som Que bate nas coisas E volta para o meu ouvido Demorou a voltar O meu tímpano Já estava quase Parando Quando chegou A minha voz Aí a sensação Que eu tenho Minha voz está fraca Não estou me escutando direito Eu já começo a meter Mais pressão Mas se eu vou Numa região Onde o som Aqui está quase Tendo eco Aqui Onde eu vou Aquele cantinho Chama reverberação O tímpano Está quase parando Quando o som Chega Se o tímpano Parar E aí o som Refletido Chegar Meu cérebro Vai separar Um som do outro E eu vou escutar eco Tem que ter 17 metros Na parede Até a pessoa Para dar eco Porque já Porque já o som O som anda 340 metros Por segundo 17 para ir 17 para voltar 34 34 metros 340 metros Por segundo Demora 0,1 segundo O tímpano já parou Então é por isso Que está em uma parede De 17 metros De distância de ti Dá um passo Para frente Não dá eco Dá um passo Para trás É o 17 metros Que regula isso Legal né cara Certo Isso então Já foi uma introdução Para a aula de acústica Que virá É reverberação E reforço sonoro